Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits, vamos continuar nossas aventuras em Dark Souls. Iron Ahead, but Dorn. Vamos pegar o item aqui e uma NF de... Tá, primeiro eu poderia ir para o outro lado. Na verdade, a continuação de verdade do que a gente tem que fazer é para lá. Dali eu vim. Isso, exatamente, dali eu vim e o monstro se matou e tal. Aqui tem mais um cachorro do capeta. Que está morto. Large Club. A gente usa uma Faros Lockstone aqui. Libera esta portinha, que é o Belfry Luna. Isso, eu tinha falado do Belfry Sol antigamente, mas é o Belfry Luna o nome do lugar. E aí esse cara convida a gente para entrar na... Nesse Covenant. Nesse Covenant. Blá, 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 blá. Não. Blá, 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 blá. Bom, aí ele disse que eu vou morrer e tal. Muito bem, cuidado com esses anõezinhos aqui, que eles são fodidos pra caralho. Eles tiram vida pra cacete. Eles tiram vida pra cacete. Eles tiram vida pra cacete. Pra cima tem o chefe do lugar. Quer dizer, é... Naquela porta ali, na verdade. Ah, filha da puta! Eu não tinha visto que tinha mais um. Ah, bosta! Ok, foi erro totalmente meu esse. Burrice minha. Bosta! Grand Spirit Threshold. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só o anãozinho caiu. Ih, ai ai. Fui invadido por um jogador de verdade, porque eu estou... tentando atacar esse lugar. Esse lugar aqui é protegido por um Covenant e tal. É melhor tu entrar offline aqui, na verdade. Palhaço, quer que eu subo, eu acho. O que é isso, cara? Tô sendo invadido por todo mundo. Olha, eu caí num lugar. Agora ele não se abricultou, eu acho. Olha lá, ele passou reto. É o que eu vou tá usando. É o que eu vou usar para usar, né? Tá engraçado, ele acha que ele tá procurando ainda. Bom, vamos lá Vou morrer de qualquer forma Ei Bosta, acertei o NPC sem querer Isso Um já era E esse aqui vai Pedir ajuda para o escomedor dele Ae, muito bem Matei os dois Estou achando o que Ae, muito bem Surrei todo mundo nessa porra O que vocês estão achando o que Nossa, olha a quantidade de vida que eu perco Uma machadada desses nanico Bom, aqui a gente tem que ficar correndo Porque são muitos Ai E tem um desses palhaços que atira flechas e tal Ai Todos atiram flechas Porra Os órfitos desses caras não é mole não Ai Filha da puta Ok, Dark Souls Realmente não quer que eu invada esse lugar Jogo bobo Se bem que eu posso Fazer outra coisa aqui, na verdade Pronto Agora Aqui Isso ai Olha só Um negócio que eu tinha esquecido Aqui Por isso Deixei em mim Por sinal Eu esqueci de botar um anel Aqui Ganhei um anel novo Abraço Por sinal Isso aqui não é necessário Ha Agora eu ganhei mais souls Bom, esse anãozinho aqui Ele não me atacou Quando eu quebri ele Sem querer Isso Olha só Por pouco eu não tomei aquele golpe na cabeça Muito bem Lá Se eu conseguir juntar todos eles agora E ai ai Agora tem mais um desses otários Agora tem mais um desses otários E ai ai E ai 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 Agora tem mais um desses otários Ai Acho que eu me fudi É Não rolou Tá difícil de atacar esse lugar O jogo travou Não É complicado Mais uma tentativa Não 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 Machadada Desgraçada Tem esses nanico aqui Tá Tá louco Ai Ai Que sacanagem Esse segundo ataque não pegar Não 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 Ai Ai Socorro cara! Esses nanico tão quebrando com a minha cara. Tá, tem três só. Tá, tem três só. Tá, tem três só. Menos um. Nossa, eu tô apanhando pra uma parede. Tá, tem três. Muito bem, consegui tocar o negócio e pegar o baú. Agora falta o chefe do lugar. Que é complicadíssimo, por sinal. Não sei nem como é que eu vou conseguir vencer. Agora eu posso entrar ali naquela porta. Bom, primeiro eu vou voltar. Ah, ótimo, hein? O Anus Venk. Agora que eu não tenho item pra me curar, ele vem. Filha da puta. Um. 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 ele. Olá, amigo. Ah, ótimo, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai morrer. Isso, um já era. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bonito esse lag, hein. Bom, até agora eu matei três invasores e perdi pra dois. Principalmente quando eu tava indo pro bonfire me curar. Os camelsons dão um level up antes de lutar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, dessa vez vou um rapidão até o chefe, porque saco cheio já de invasões. Ah! Mais um. Ô filha da puta, tentando me pegar de surpresa. Tchau. 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 Tchau.